E aí pessoal, tranquilidade? Marcelo Bildrone, quem vos fala? E no vídeo de hoje estamos aqui no Itaim Paulista, Zona Leste, isso mesmo, aqui já fazendo merchan para o Posto Alê. E aí, encostamos aqui a nave para decolar a aeronave neste voo noturno, diga-se de passagem que faz tempo que o canal não posta aí um vídeo noturno e neste vídeo estamos aqui com ele, claro, da 3 letras, aquele pequeno notável Mini 4 Pro, ok, aí entrou aí no canal, ok, e já está à venda também, interessado fazer contato aí, Mini 4 Pro Combo, este Mini 4 Pro Combo está montado, ok, carregador aí bem legal, inteligente, onde você pode pôr as suas baterias em storage, tá certo, duas baterias plus, uma de 249 gramas, drone impecável sem detalhes, acompanha filtro NDs, três lentes de filtro ND, acompanha bag original, acompanha uma case rígida, hein, bem top mesmo a esse setup, bem top esse conjunto do Mini 4 Pro, controle com tela, isso mesmo, é o top dos tops, interessado aí, entrar em contato aí nas redes sociais do Bill, ok, que a gente vai fazer aquele preço top, aquele preço show para vocês, certo? Mas voltando aqui para o foco que é este vídeo noturno com este pequeno notável, nesta data aí fui buscar a Digníssima no trabalho, é, olha aí onde a Digníssima trabalha, é, nesta loja, aí nesta data aí saiu tarde, ficou no fechamento, falei, opa, vamos lá buscar a Digníssima, e cheguei mais cedo um pouco, falei, ah, vou dar uma volta aqui na Marechal Tito para ver como que é aí o visual, olhando do alto, é, exatamente, e diga-se de passagem, que visual, já aí já puxou no zoom, certo? Puxando no zoom aí, 3x, olhando ali a entrada, esse horário aí, acho que fecha às 10 horas, esse poço, esse atacadista, né, acho que fecha às 10, 10 e meia, que aí já estava batendo aí às 11 horas da noite, realmente aí só o público saindo, e aí já chamei no zoom, e aí já volto aqui para o nosso objeto, que é a Marechal Tito, e olha que visual lindo a noite, né, olha, daqui a pouco você vai ver a lua, é, a lua já, ela apareceu ali no começo, mas devido ao ângulo aí que a gente está direcionando a aeronave, já já, a lua, ela ali, ó, ela está ali do lado esquerdo, ó, superior, olha que coisa linda, e, claro, nunca posso deixar aí de convidar você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos, deixe o seu comentário para juntos estarmos interagindo, e compartilhe nas redes sociais com seus amigos, Instagram e Facebook, biodronehobby1972, tá certo? Vamos interagir aí no comentário para você me informar o que achou deste vídeo, o que achou deste drone, e o que achou deste visual, e repare que a gente aí já pegou essa bandeira que é símbolo desse atacadista, né, não só eles, como outros também costumam a utilizar aí a bandeira do Brasil, e não poderíamos de fazer aquele contorno tranquilo e calmo, e o vento não estava muito forte aí, ó, repare, mas a bandeira deu uma balançada, né, estava uma rajada aí, é, bem tranquila para voo, acho que ficou legal aí, né, essa imagem, e observando aí esta linda bandeira deste nosso lindo país, já vem na memória a performance da seleção brasileira de futebol, hein, que vexame, hein, gente, caramba, já foi o tempo, né, do nosso país ser o país do futebol, já foi o tempo, Brasil se tornou o país do quê, hein, deixe no seu comentário aí o que o nosso país se tornou, mas temos que ter fé, ok, e acreditar aí que nas gerações futuras a seleção, a seleção brasileira venha dar alegria ao seu povo, através do futebol, né, ou seja, ele, tudo bem que temos outros esportes, né, mas o futebol é aquele esporte que a maioria dos brasileiros curte, então, já viu, né, decepção total, mas vamos falar de coisas boas, que é este voo nesta linda noite, ah, esqueci de informar vocês, hein, que neste voo aí eu utilizei o filtro natural night, isso mesmo, aquele filtro aonde você vai fazer voo noturno, né, ele já dá um up na imagem também, e ficou esse visual muito top, estava me esquecendo aí de passar essas informações para você. E estamos aí na Marechal Tito em frente, já batendo em São Miguel Paulista, lembrando ali que o atacadão, ele está mais ou menos ali na divisa, né, Itaim e São Miguel, e esta Avenida Marechal Tito, ela é muito extensa, inclusive você pode aí pesquisar no Google a extensão da Avenida Marechal Tito, que ela vem ali, ó, vem de Itacoaxetuba, aí já liga, aí está aí em Paulista, com toda certeza já é a Marechal Tito, é, a Marechal Tito, ela começa ali em Itacoaxetuba, aí você vê em sentido São Miguel Paulista, ela vai terminar ali no centro de São Miguel, próximo à Praça do Forró, ó, a gente está quase próximo aí, eu só não fui mais adiante, porque eu já estava próximo da digníssima saída do trabalho, então eu falei, bom, eu vou até ali e já vou retornar, tá aqui, ela não vem estar me esperando, já vi isso aí que nessa data ela já saiu tarde, né, então eu falei, bom, deixa eu retornar, mas com toda certeza o drone ia passar de São Miguel Paulista, ele já ia entrar na Avenida São Miguel, que é a que liga ali, terminando a Marechal Tito, vem a Praça do Forró ali, aí já em frente já começa a Avenida São Miguel, e você vai embora, é muito interessante, né, essas nossas avenidas, essas ruas, as ligações que elas fazem nos bairros, né, gente, muito top, muito top mesmo, e aí eu já subi a câmera um pouco, porque essa lua me chamou muito a atenção, e já subi o drone também, porque eu fui ali numa altura de 30, não estava nem a 40 metros, aí quando bateu os 2km, o sinal já oscilou, falei, bora subir o drone, mas claro, não bati ali a 120 metros, e aonde resultou nesse visual aí, olha só, e a gente já vem fazendo aquele contorno básico, aquele contorno bem tranquilo e calmo, onde vocês já estão acostumados, nos voos do Bill, e vamos que vamos, né, pessoal, vídeo passado, fizemos um rasante ali, num empreendimento que está a todo vapor aqui em Guaianazes, informei que nós iríamos numa outra construção, num outro empreendimento mais à frente, então aí está na fila, ok, dos vídeos, também vamos estar aí subindo um conteúdo para vocês, com o drone DJI Inspire 1, vamos estar aí produzindo algum vídeo com este drone, vamos estar trazendo para o canal, que é um drone muito, muito interessante, muito top, e aí gente, venho retornando, já acelerando o vídeo, ok, para não ficar cansativo, e já agradecendo a vocês, por estar conosco até este presente momento, o canal do Bill já está quase aí, já está quase a ser monetizado, ok, estamos aí com as horas aí, já avançando as 4 mil, e vai ser bem legal, graças a vocês, ok, tamo junto e misturado, fiquem todos com Deus, e até a próxima, valeu demais, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.